Salve, salve galerinha bonita do nosso canal Solar! Bem-vindos! E aí meus jovens inteligentes, está tudo bem? Estão bem protegidos aí? Com certeza estão, hein? Na paz e na positividade! Galera, hoje eu vou conseguir, se Deus quiser e Deus permitir, nós vamos conseguir ligar o nosso toca-disco porque eu fui ali no telhado e peguei um amontoado, amontoado de painéis solares, de plaquinhas com baixa voltagem e baixa operagem e vamos juntá-las todas e fazer uma rede elétrica para nós conseguirmos ligar o nosso temido toca-disco. Vamos lá! Sensacional, hein? Então você vai logo jogando esse like aí no vídeo, vai se inscrevendo aí também no nosso canal e com certeza, please, please, my friend, se você puder, deixe o seu comentário, vai ser muito satisfatório para mim saber o que sua cabeça pensou em relação ao nosso projeto um painel solar para ligar o disco, toca-disco de vinil, olha, e ligar direto, hein? A intenção é não utilizar bateria e fazer uma rede independente que você possa usar durante o dia dentro da sua residência sem estar precisando de bateria. É, galera, vamos estar ligando aqui, olha, o nosso vinil. Eu tentei fazer um vídeo aí, tentei ligar ele, mas eu compreendi a matemática da eletrônica, primeiro nós vamos multiplicar e depois vamos somar. Então, vamos estar multiplicando essas plaquinhas aqui, olha. Primeiro, eu vou estar junto com você, na sua companhia, nós vamos estar testando quantos volts tem uma plaquinha dessa. Nós vamos subir a voltagem aqui nesse ambiente para 10 volts. Quando ela estiver no sol, elas estarão gerando uma voltagem de 12, 14, 15 volts. Então, por isso que aqui dentro nós vamos deixá-las com 10 volts no multímetro e vamos tentar adquirir o máximo de amperagem, fazendo a multiplicação das 3 ou 4 plaquinhas para chegarmos numa voltagem boa e fazermos também a soma de amperes para que tenhamos uma força de amperes suficiente para estar girando o motorzinho do nosso toca-disco. Já que o nosso toca-disco funciona com 5 volts e 1 miliampére, quero dizer 1 ampére, eu preciso ter uma placa solar que no mínimo tenha uma corrente de 1 ampére e 12 volts. Apesar de ele puxar, ter uma entrada de 5 volts, eu vou estar colocando um redutor, uma fonte redutora caseira que eu fiz para estar, galera, diminuindo a voltagem. Você tem que entender que não é só chegar e juntar, fazer uma união de todas as placas, você vai ter um mundo de energia. Você tem que calcular, multiplicar e depois vamos somar. Vou deixar de blá 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 aqui, porque eu sei que você não está interessado muito, você está doidinho aí para pular o vídeo e ir lá para frente para ver como é que ficou. Vamos comigo juntos? Vamos pular juntos lá para frente e começar a montar o nosso sistema solar independente. Super especial. Vamos juntos? Eu sou o Gutenberg Nascimento e agradeço por você estar aí. Come on, let's go, baby, my friend. Com o multímetro, eu vou testando as plaquinhas, porque eu quero colocar apenas as placas que estiverem gerando voltagem, voltagem e também amperagem. Nem todas as placas que geram voltagem geram amperagem. Então a gente tem que ficar ligado nisso aí também. E às vezes elas estão em curto. Depois de dois anos que esses painéis estavam lá no telhado, apesar de eu não estar mais utilizando eles, porque eu comprei um painel de 160 watts, que superou esses daqui. Então eu preferi ficar usando apenas esse. Eu coloquei tudo junto, mas amanheceu um dia aí que estava cheirando mal, aí eu fui olhar o controlador de carga e ele estava sobrecarregado, estava muito quente. Então eu retirei essa afiação desses painéis e deixei só o outro grande. Então pelo tempo que esses painéis estão lá em cima do telhado, olha só como ficou o plástico deles. Então a mesma coisa, gente, são essas luminárias que vende aí na internet. Essas luminárias vocês já podem perceber que é de plástico e o plástico fica bem resseco depois de um ano aí já não servindo para nada. Então por isso que eu estou tirando aqui as plaquinhas solares com cuidado para não danificar as células. Essas daqui são de vidro. São células solares de vidro. Muito interessante. Então atrás dela tem dois fios, o negativo e o positivo. Eu vou fazendo essa, vou juntando tudo aqui e vou limpar todas elas para a gente começar a formar aí um novo painel bem forte. Agora vamos limpando todas as plaquinhas para retirar a poeira. e vou colocando lado a lado fazendo fileiras de seis. Eu vou começar a somar, eu vou começar multiplicando até dar 12 voltos. Cada fileira dessa tem que dar 12 voltos. E depois eu vou somar fazendo colocando um colocando um fio paralelo que vai receber a corrente desse, 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 desse. Outro fio paralelo que vai receber a corrente negativa e que vai receber a corrente positiva. gente, agora eu abri aqui todas as ponteiras de cada uma das células todas desencapadas. Olha só, todas as ponteirinhas desencapadas e eu vou começar a organizar eles em série. então eu sei que o vermelho é o positivo e o preto é o negativo. Então todas as cores pretas eu vou estar colocando para cá e as positivas eu vou estar colocando para lá. Vou começar organizando aqui. Após organizar todas as células antes de fazer a conexão entre elas eu vou testar cada uma delas porque pode ser que alguma esteja queimada e estando assim queimada ela não vai gerar corrente elétrica além de estar cortando o circuito então deixando o circuito com problema. Então vamos organizar todos aqui uma a uma eu quero lembrar você gente que tem dúvida onde conseguir essas plaquinhas essas plaquinhas você pode conseguir no mercado livre você também pode conseguir no aliexpress no badu é mais no aliexpress plaquinhas de silício você vai procurar essas daqui que eu tenho é de vidro mas se você vai comprar eu aconselho que você compre dessas daqui de silício totalmente de silício olha só tá vendo essas daqui são as melhores elas tem um tempo de vida útil maior é bem mais resistente gera mais gera mais corrente elétrica ok eu já preenchi toda a pedra de cerâmica com as células solares agora eu vou unindo todos em série a cada seis placas olha só vou unindo aqui o positivo com o negativo que é o vermelho com o preto nesse caso e porque eu não vou testar primeiro primeiro eu vou fazer o circuito eu tenho eu já testei essas placas quando eu fui montada outra vez então eu acredito muito que elas todas estejam funcionando muito bem então para não perder tempo testando um a uma eu vou testar a cada seis em seis todas as séries de seis eu vou estar testando porque aí a série que estiver com alguma voltagem muito baixa provavelmente ela essa série está com alguma célula com defeito então eu vou exclusivamente na série e refaço coloco outra célula tenho mais algumas aqui eu também aconselho a você se pretende ter um painel solar eu aconselho que você já pegue o seu dinheiro porque essas células aqui elas são caras não vale muito a pena você ter esse trabalho todo para montar o seu sistema solar ah mas eu quero fazer só testes eu quero aprender entender como funciona a energia solar em uma corrente baixa beleza ótimo essas plaquinhas são ótimas tanto para você que quer estudar sobre energia solar como funciona e ou para você também que quer dar alguma aula alguma explicação na escola você que pretende fazer algum trabalho com energia solar você poderia fazer uma rede de distribuição lá na maquete para alimentar algumas casinhas isso é muito interessante né você pode fazer para o seu filho junto com ele porque essas são células que não vazam corrente gente não dá choque se você colocar elas em série baixa por exemplo até 12 volts se eu juntar todas essas células aqui todas elas fazer um circuito integrado eu vou ter muita corrente então quando colocar no sol ou aqui mesmo já vou poder estar tomando choque se elas juntas todas unidas der uma voltagem de pelo menos 100 voltos a partir de 60 70 voltos já vai começando você já sente uns formigamentos quando você encostar nessas piações então é bom ter cuidado se for usar com alguma criança algum dos seus filhos faça trabalho com a amperagem a corrente baixa a amperagem pode ser alta não tem problema a amperagem não dá choque aqui dá choque é uma corrente uma voltagem mais alta é por isso que a gente tem 12 voltos 48 tem 24 voltos nós temos 110 220 380 então cada caso é um caso dependendo do que para que você vai querer é por isso que eu aconselho a todos os irmãos que estão assistindo geralmente comprar painéis solares grandes a minha casa solar por exemplo ela está enviando algumas mensagens para o meu e-mail dizendo que chegou painel solar de 150 watts de potência e um painel de 150 dá para carregar uma bateria de 100 ampere beleza e o que que você consegue com a bateria de 100 ampere você consegue trabalhar toda a iluminação da sua casa equipamentos de wi-fi roteadores ventilador de 12 volts dá para você fazer bastante coisa já com essa carga de energia que é justamente a energia que eu tenho aqui em casa mas como no início das minhas experiências de energia solar eu encontrei aqui em Pernambuco há 3 anos há 2 anos e meio era muito difícil você encontrar painel solar hoje em dia ainda é difícil além de ser difícil encontrar uma loja que venda painel solar eles geralmente vendem a casadinha junto com a instalação e não vendem painel solar avulso pelo menos que eu saiba não por isso que normalmente nós compraremos os nossos equipamentos solar sempre pela internet nada eu nunca consegui nada de energia solar se não foi pela internet até essas celulazinhas pequenas que eu encontrei na feira de peixinho veja só porque todas as luminárias que o rapaz estava vendo estavam com defeito então ele pegou algum descarte de loja e fui repassar na feira de peixinho por um preço mais inferior eu aproveitei e fui e peguei algumas células como essas daqui fiz um pacote com eles vende mais barato rapaz vendei ele vendeu uma caixa cheia de bregaço velho quebrado galera agora eu vou testar vou colocar aqui no outro o 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 testar cada série de 6 pra ver se está funcionando direitinho essa série aqui deu quantos volts quase nada de voltagem aqui tem alguma coisa errada com ela essa aqui deu olha 7 essa aqui está tudo bem com ela essa daqui deu 1 tem alguma coisa errada com essa também essa aqui deu olha só está dando negativo tem algo errado também com essa sequência essa outra deu olha só 1 volt essa aqui deu 2 volts de 80 essa está a melhor sequência essa daqui temos 0,3 volts bom eu vou agora gente ver cada célula uma uma para ver qual é dessa sequência aqui qual é que está com defeito e pelo que eu vi aqui essa quarta célula aqui olha ela está dando negativo mesmo eu colocando no polo positivo então ela está dando alguma interferência ao contrário na rede eu vou desconectá-la vou inverter a célula a célula para ver se ela vai liberar para a corrente passar em todo o restante vamos testar agora agora deu um positivo bom vamos ver quantos dá esses três um e esse esse deu oito então sabemos que aqui em uma dessas tem alguma contraefeito então vou testar de uma por uma essa daqui deu um essa aqui deu um e essa última nada aqui nada não viu nada aqui olha só provavelmente essa célula aqui está com defeito também eu vou retirar vou passar a célula dessa para cá isso eu estou fazendo tudo antes de soldar fazer os testes para não ficar com painel essa célula aqui também me parece que está com defeito bom eu vou tirar essas duas porque sem essas duas a voltagem ela ficou bem melhor olha só 1.6 volts beleza deixa aqui a parte depois eu vou conseguir mais duas células para completar aqui e eu vou fazer tudo isso com todas as séries para ver qual é que está com defeito essas duas aqui estão então eu vou atacar primeiro essas aqui para ver qual é o erro que tem nelas agora gente eu vou testar mais uma vez para ver a corrente que está dando aqui em cada em cada em cada seis placas é a série de seis que eu estou fazendo aqui vamos ver quantos volts vai dar um ponto cur tirar a mão aqui para não interferir olha seis esse aqui está dando dois esse outro aqui dois esse outro esse outro parece que deu um probleminha esse aqui cinco elas estão todas de cabeça para baixo tá gente por isso que está assim com a voltagem baixa mas cada uma dessa no sol ela dá em torno de três volts a quatro volts então não vou colocar uma série com mais de seis para não dar problema até porque aqui deu certinho não é certinho aqui agora eu vou gente pegar o ferrinho de soda e vou estranhar todas as uniões aproveitando que elas estão embarcadas E assim eu vou soldando um a um, para que não haja fuga de corrente, tá gente, então é melhor soldar porque assim, se você botar apenas uma fita isolante, quando ficar lá no sol, vai fazer muito calor aqui atrás dessas plaquinhas e a fita isolante vai derreter, vai ficar se dilatando e a cola da fita isolante vai penetrar entre a união, entre a união dos fios, dando assim uma instabilidade na passagem da corrente e até às vezes impedindo totalmente a passagem da corrente entre as placas, por isso que é bom você estanhar, para que tenhamos uma eficiência maior de corrente elétrica, gente, se inscreve aí no meu canal, tá, eu agradeço muito, não esquece, não acaba de ver esse vídeo sem se inscrever no canal, e aos que já se inscreveram, eu agradeço, e que Deus abençoe vocês, em breve gente, também eu vou estar fazendo um vídeo, as torres mais altas do mundo, número 3, da Rede Monchete aí, vou estar chegando lá, dar um jeito de chegar lá e fazer um vídeo aí, para mostrar para vocês como é que está a Rede Monchete agora, neste momento, e a Prefeitura e nem o Estado de Pernambuco ainda não tomaram nenhuma medida. Após ter soldado todas as conexões aqui, eu vou estar pegando aqui uma perninha desse fio aqui de computador, pegar um amarelo e vou pegar esse aqui, esse laranja aqui, então eu vou fazer, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 7 rasguinhos que eu vou estar fazendo aqui para unir, eu vou tentar unir esse com esse, esse com esse, para diminuir mais o número do espaço aqui do fio, então eu vou colocar esse aqui, não, esse laranja aqui vai ser o positivo, e vou usar esse amarelo aqui para ser o negativo, ou então o preto, não estou conseguindo achar um fio, porque eu sei que achei um aqui, eu vou utilizar o preto como negativo, e então agora sim o amarelo como positivo, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, aquele isolador térmico, que com o calor ele se retrai, antes de juntar os fios você pode passar, como eu estou sem eles aqui, eu vou passar fita isolante, então primeiro eu vou colocar antes do diodo, elas estão todas emborcadas, olha, antes do diodo, temos essa voltagem aí, depois do diodo, sem o diodo, nós temos essa voltagem aqui, mas eu vou deixar com o diodo, beleza, agora depois do testado, emborcado, eu vou organizando aqui, uma organizadazinha básica, vou amassar esses fios, para que eles fiquem para dentro, vou pegar uma outra pedra de cerâmica, colocar ela aqui, assim, com a parte branca para baixo, cartach MELAS Agora eu vou organizando aqui para deixar isso o mais retinho possível. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou fazer o teste, fazer um testezinho rápido com ele virado. Vou conectar logo aqui no positivo. E agora vou fazer o negativo. E olha quantos volts. Ah, eu acho que eu mereço um joinha. É, ele merece um joinha. Gente, 12 volts e 30 na sombra. É o que é o correto, né? Para a gente deixar na sombra essa voltagem. Porque aí quando for colocar no sol, ele vai no mínimo dobrar a voltagem. Mas eu espero que ele fique pelo menos com uma voltagem de 17, por aí. Tá bom? E agora eu vou colocar o vidro aqui em cima. Vou dar uma limpada melhor para ter essa poeira. E vou colocar um vidro aqui em cima. Já eu venho e a gente vai fazer o teste de algumas formas, né? Agora, nesse momento, eu não vou poder ligar a radiola, a sola. A radiola passa desde porque já é o finalzinho da tarde e o sol já se foi. Então, o vídeo continua aqui mesmo, nessa mesma linha. Só vai mudar para mim, mas para você vai continuar no mesmo vídeo já já. Eu vou colocar no sol e a gente vai testar a radiola. Eu vou estar utilizando esse vidro aqui para estar cobrindo. Para proteger da água, né? Para a água não ficar penetrando dentro das células. Esse aqui é um vidro de tampa de fogão. Aqui eu posso preencher tudo com silicone. Mas como eu estou sem o silicone aí, por enquanto, eu vou colocar uma fita adesiva aqui ao redor aqui para não entrar água. Depois, quando eu comprar um silicone aí, eu preencho aqui ao redor, porque fica praticamente para sempre, né? Bom, sem nenhuma célula queimar. Então, gente, o que acontece aqui com essas células? Eu tenho duas células, certo? Se cada célula dessa aqui tem quatro volts e eu ligar elas em série, o vermelho com o preto, eu vou ter oito volts. Se eu ligar ela em paralelo, preto com o preto e vermelho com o vermelho, eu tenho quatro volts. Em paralelo, elas somam a amperagem. Certo? Se eu colocar elas aqui juntas, vamos dizer que essa aqui tem um ampere e essa daqui tem um ampere. Quando eu coloco elas somadas em paralelo, eu terei dois ampere e a voltagem permanece a mesma. Se eu colocar eles em série, eu vou ter oito volts e um ampere. A voltagem sobe e a amperagem desce. A voltagem sobe e a amperagem desce. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Agora vamos colocar ele no sol para ver quanto vai dar em operagem e o que a gente vai poder utilizar com a energia desse painel aqui. Um momento aqui na luz, da luz, está acendendo apenas esse LED aqui. Esse LED aqui, então, com essa iluminação aqui da luz, ele já está tendo uma boa quantidade de amperagem. Imagina esse aqui no sol, hein? O que vai acontecer? Vamos testar? Vamos testar, menino, o nosso painel solar? Olha só como ficou. Ficou bem legal, hein? Agora eu vou levar lá para fora. Olá, meus amigos. Olha só, hein? Chegamos ao estágio final do vídeo. Hoje eu acordei um pouco tarde, né? Hoje é feriado. E olha só, vim direto aqui para a sala para testar o nosso painel solar que nós fizemos. A bagunça está ali, olha só que fizemos juntos. Olha ali a pedra de cerâmica ali em cima. O sol hoje, então, sol bonzinho, dá para fazer o teste. Está ali, pá. Eu coloquei mais aquelas duas juntas em paralelo e tirei as outras. A bagunça está feita ali, olha, em cima da mesa, esperando para que eu faça um reajuste em todos os painéis caseiros. Já que agora eu consegui aprender, né? Finalmente aprender a somar, a multiplicar e depois a somar os painéis. Que eu estava primeiro somando e depois estava multiplicando. Então não estava dando certo a amperagem, não estava rolando amperagem de jeito nenhum, galera. Mas olha só. E agora, né? Aproveitar que o sol está bom hoje. Estou aqui com o ventilador ligado, está bem mais forte, está saindo vento bem legal. Em relação aos painéis que eu tinha colocado antes, que eu tinha feito antes, realmente agora está show de bola. Bom, vou aqui, gente, vou desligar o ventilador, né? Eu tentei ligar a radiola com o ventilador ligado e não deu. Dividiu aí a voltagem e a amperagem. Eu vou desligar ele aqui. E agora, gente, vamos lá na radiola, né? Será que liga? Já está ligadinho aqui na tomada, né? Tem que ter, gente, lembre-se sempre, você tem que ter esse redutor, essa fonte redutora. Isso é um TIP 7805, que ele aguenta de 37V até diminuir. De 37V até 9V para... Estou botando a mão aqui para ver se ele está quente, não está. Para diminuir para 5V, que é a voltagem que necessita aqui no nosso passadisco. E a voltagem é DC 05V, você está vendo aí. E 1mA, quer dizer, 1A. Bom, se aquele painel ali estiver gerando 1A, ele vai ligar o passadisco a partir de agora. Estou com esse disco aqui, né? De novela, da som livre, tá? Eu vou ligar agora o botão. The button start... I go start the button off... Vinyl, retro. Opa, acendeu ali. Vou desligar de novo. Acender, já acendeu, hein? Não estava nem acendendo com os outros. Olha... E sem bateria, viu? Bom, vou deixar o volume aqui no médio. E vamos ver se o disco vai girar direto na energia solar, gente. Você está vendo aqui, ó. Está aqui, ó. O fio está nessa tomada aqui, tá? A energia da rua está desligada. Também, se eu ligasse isso aqui na energia da rua, ia queimar o meu... O meu redutor de voltagem, né? Que ele é de 12V. No máximo 37V. Ligar, ligou, hein? Ligar, ligou. Vou agora levantar o braço e colocar para ver se o disco vai rodar. Opa! Eu acho que alguém aqui está merecendo um joinha. Diretamente do sol. Direto do painel solar, sem bateria. E aí? Eu mereço ou não mereço? Eu mereço ou não mereço o meu joinha? De graça hoje, hein? De vocês? Hã? Ei menino, se abaixa que lá vem energia solar Diga aí, você vai dar o seu like antes de ir embora Eu disse, eu vou conseguir, eu vou conseguir ligar essa vitrola direto no painel solar, sem bateria Ainda mais, nos meus painéis montados de forma caseira Olha que legal, tem a energia de graça do sol E aí eu vou economizar as baterias, sem problema algum Deixa eu ver aqui, vou botar outra música Vou botar a música aqui do New Kids on the Block New, novos, novas crianças on the block Vou baixar aqui, acho que tá bonita aqui essa música Tirar aqui a poeirinha da agulha Olha só, vamos Vou encostar agora a agulha ali Ah, no vinil solar menino, no vinil solar Tá pensando no que, que é pouca coisa? Toca, de graça pra ouvir Jesus é muito bom, viu Não é só música não Claro não, é outra Acho que tá do outro lado Vamos ver se é esse aqui Não, não é assim Rock 7 Essa música é bonita, né São exatamente 11 horas da manhã E só tá bem centralizado aqui Tá ótimo Tá rolando 1 ampere, gente O New Kids on the Block O New Kids on the Block I am giving you forever E essa vai homenagem pra mim, irmão Sigrid De novo I be loving you forever Eu te amarei para sempre Agora, vamos testar aqui Vou colocar Caiu o meu USB Eu vou conectar agora, gente O meu celular Bluetooth No Bluetooth desse toca disco aqui E vamos ver se ele vai tocar direitinho Com certeza vai Legal, hein, gente E aí Eu mereço ou não mereço O meu joinha de graça hoje De vocês Hein, menino Se abaixa que lá vem energia solar Diga aí Você vai dar o seu like Antes de ir embora Eu disse, eu vou conseguir E eu vou conseguir ligar essa vitrola Direto no painel solar Sem bateria E ainda mais Nos meus painéis Montados de forma caseira Olha que legal, hein Ah, eu tenho energia de graça Do sol, menino E aí eu vou economizar as baterias, né Galera Tá ligado aqui O Bluetooth E você tá vendo a luzinha aqui acesa Tá conectado no meu celular E eu vou aqui É... Agora Na galeria Vou procurar uma Música legal Para testar O Bluetooth Se ele funciona também Aqui Vamos ver Uma pasta de música Áudio Áudio Pronto Vou botar essa aqui Vamos ver Olha Música 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 Conectado via Bluetooth, hein Música 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 É isso aí amigos E eu vou ficando por aqui Vou ficar escutando um disco de vinil Até a próxima Deus abençoe você E muito obrigado Se inscreve no canal Dá o seu joinha E até o próximo vídeo, hein Música 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 1990, gente, faz tanto tempo. Direto do túnel do tempo. Direto do tempo.